Pagamentos do mês de janeiro, o governo deve oficializar o calendário. Eu já tive vários contatos, o governo deve anunciar o calendário oficial, porém a gente já sabe aqui que deve começar no dia 18, 18 de janeiro. Agora falta o governo oficializar, vou mostrar para você esse calendário, tá? Deixa eu logo tirar aqui algumas dúvidas, você que faz parte do Bolsa Família quer saber. Alex, é verdade que o governo já descartou a possibilidade de dar aumento no próximo ano? Não, não é assim. O governo não tem interesse de liberar esse aumento, porém há uma especulação, eu já vi vários rumores, há uma expectativa de que poderemos ter esse novo pagamento liberado, que é o pagamento, que é o aumento para 2024. Poderá acontecer isso, Alex? Poderá. Fevereiro, março, abril ou maio, um desses quatro meses haverá um grande debate, o presidente Lula, o ministro Hérgio Dias, a equipe aí do Ministério do Bolsa Família vai bater o martelo. A gente, lógico, vai fazer uma campanha para que esse aumento seja autorizado. Tem mais. Muita gente está perguntando, Alex, quem não entrou nesse mês de dezembro no Bolsa Família, está na fila de espera e não entrou no Vale Gás, o governo vai colocar no próximo ano novas vagas para esses benefícios? Vai. O Vale Gás, só lembrar, o governo nesse mês de dezembro está pagando R$ 104,00. O governo quer baixar o valor para R$ 52,00. Tem muita gente espalhando, dizendo que o governo vai querer baixar metade para pagar mais famílias. Procede essa informação? Não procede. Eu fico vendo aqui muita gente anunciando aí fake news, dando informação errada, não tem nada a ver. A gente está lutando para que os novos beneficiários possam receber o mesmo valor integral e não aconteça isso que o governo está querendo fazer, baixar pela metade. Então, vários parlamentares, inclusive, são contra. A gente vai fazer aí essa campanha para que o governo não mexa no Vale Gás. Não adianta baixar a metade de R$ 50,00. Hoje é R$ 104,00. Se baixar a metade, vai ficar R$ 52,00. Então, não procede essa informação. O governo vai querer baixar a metade para aumentar, para aumentar o número de beneficiários. Não procede essa informação. Não procede. A gente tem que lutar para que mais famílias entrem no Vale Gás e ganhando 100%. Só quem vai decidir isso é o presidente Lula. Para quem não sabe, está sendo pago o valor integral do Vale Gás de R$ 104,00 devido à medida provisória. Porque o valor seria só a metade. E a medida provisória encerra justamente nesse mês de dezembro. Por isso que a gente precisa fazer essa campanha para que o presidente Lula renove essa medida provisória e o valor continue sendo pago 100%. As novas vagas do Bolsa Família também. A lista de pessoas que estão bloqueadas, que ainda teve algumas que foram desbloqueadas, outros ainda permanecem bloqueados. Será que vai ser desbloqueado no próximo ano, mês de janeiro? Vai. Tem muita gente que não entrou em dezembro e vai entrar agora em janeiro. Lembro, teve alguns beneficiários, alguns inscritos que disseram Alex, você estava bloqueado, fui desbloqueado. Teve gente que foi desbloqueado, entrou em outubro, teve outros que voltaram a receber em novembro. E agora em dezembro, mais famílias voltaram. Tem gente que recebe o retroativo, os meses que foram bloqueados. Tem gente que não tem direito a retroativo. Eu sempre explico que quando o beneficiário é bloqueado e volta a receber nesse desbloqueio, só tem direito a retroativo se o erro foi do governo. Se o erro foi seu, por exemplo, você deixou de cumprir alguma regra, passou do prazo de atualização, então o erro é seu. Nesse caso, o governo não paga o retroativo. Só paga se o erro foi do governo. Bloqueou você, suspendeu você por algum tipo de suspeita, de alguma irregularidade e confirmou que não houve, então você volta a receber com direito retroativo. A mesma coisa é com a situação dos unipessoais. Você que mora só, que está bloqueado, eu já vi alguns inscritos que estão voltando a receber, mas isso depende da quantidade, da porcentagem de pessoas que estão na sua cidade, na sua região. O governo, quando aprovou a medida, uma portaria chamada 911, 16% das vagas ocupadas são para as pessoas que moram só, os unipessoais. Então, se na sua cidade, se na sua região já está ocupada 16% de vagas e você foi bloqueado há um mês, dois meses, três meses, tem gente aí há mais de cinco meses bloqueados, se não baixar o número de 16% para 15%, 14%, se não abrir essas vagas aí, não tem como você ter chance de retornar. Então, unipessoais, só volta a receber o Bolsa Família, aqueles que estão bloqueados, se baixar o número de vagas ocupadas, 16%, 15%, 14%. Quando baixar, aí você entra. Então, funciona desse jeito. Deixa eu tirar uma dúvida aqui também do pessoal que está espalhando fake news, dizendo que vai ter direito a 14 salário dos aposentados, dos pensionistas do INSS. Gente, não procede. Inclusive, o INSS anunciou recentemente que tem muita gente anunciando que vai ter pagamento 14. não procede. O único direito que os aposentados e pensionistas têm direito é o 13º. Inclusive, o governo sempre dá um jeito de pagar parcelado, primeiro semestre, segunda parcela, no final do ano. Mas o 14º era um projeto que, durante a Covid, vários deputados tentaram aprovar, mas não conseguiram. Então, não procede. Essa história de 14 dos aposentados, existe o projeto, mas não foi aprovado. Pagamento do PIS. Presta atenção, dia 28, agora, de dezembro, é o prazo final. Quem trabalhou em 2021, de carteira assinada, tem direito a R$ 1.320. Então, o mês que você nasceu, janeiro, fevereiro, março, até dezembro, o valor já caiu na conta. O prazo acaba agora dia 28. Muita gente já recebeu o PIS, porque a Caixa já fez o depósito automático pelo aplicativo, só que não é todo mundo que tem o aplicativo para conferir, para fazer a consulta. Nesse caso, se você tem carteira assinada, o marido, o filho, enfim, e trabalhou em 2021, tem pelo menos cinco anos de carteira assinada, então você tem direito a receber um salário mínimo. Eu recomendo você ir na Caixa. Eu já vi vários beneficiários que foram na Caixa e receberam o seu PIS lá, R$ 1.320. Aliás, para o ano vai ter um aumento no salário mínimo, deve ficar em torno de R$ 1.421, cerca de R$ 100, R$ 101. Aí vai aumentar o seguro defeso, vai aumentar o seguro desemprego, vai aumentar o valor do BPC, quem recebe BPC Lois, dos aposentados, né? Então tudo aumenta, menos o Bolsa Família. O Bolsa Família, o governo já deixou que não vai querer dar aumento em 2024, só em 2025. Por isso que a gente tem que fazer a campanha para cobrar. Tá, gente? Tudo aumenta e o Bolsa Família vai ficar sem aumento. Não existe isso. A gente tem que cobrar a hashtag quero aumento do Bolsa Família já. Hashtag quero aumento do Bolsa Família já. Ok? Olha, se você falou também dos pagamentos que vão começar em janeiro, é verdade? Gente, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, deixa eu mostrar aqui, porque até o momento o governo federal ainda não liberou o calendário oficial do Bolsa Família para 2024. 2024, mais as datas previstas, datas previstas são essas, que eu vou mostrar para você. Então, se organize, porque em 2024 os pagamentos deverão funcionar desse jeito. Quero que você olhe no seu celular, no seu notebook, para você ficar atento, tá? Presta atenção. Colocar aqui no ponto para você, para você que está aí questionando. Quando é que sai, Alex? Está aí, ó. Pagamento para janeiro. Dia 18 de janeiro, começando com o final do NIS 1. NIS 2, dia 19 de janeiro. NIS 3, 22. Quem tem NIS 3, esse pagamento que cai na segunda, já pega no sábado, dia 20 de janeiro. O NIS 4, dia 23. O NIS 5, dia 24 de janeiro. O NIS 6, dia 25. O NIS 7, dia 26. NIS 8, 29. NIS 9, dia 30. E o NIS 0, dia 31. Só lembrar, quem tem o NIS 8, o pagamento que cai na segunda, dia 29, é antecipado para o sábado, dia 27. Então, NIS, que são os NIS que terão pagamento, que terão os pagamentos antecipados em janeiro, serão o NIS 3, do dia 22, na segunda, para o dia 20, no sábado. E o NIS 8, na segunda, dia 29, para o sábado, dia 27. Ok? Então, esse é o calendário extra, eixo oficial. Calendário eixo oficial. Como assim? O governo vai confirmar, então a gente está aguardando a qualquer momento, vai sair essa informação de forma oficial. Então, você já vai se programando e se organizando. Outra coisa, gente, estamos aguardando os R$ 167, um novo auxílio que será aprovado para os estudantes. A notícia é muito boa, né? Quem tem adolescente de 14 anos, 15, 16, até 17 anos, esse será o público que o governo vai querer ajudar. Quando juntar o ano inteiro, então vai ter o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Terminou os estudos, aí já faz o Enem, vai ter mais um extra. Então, a soma é R$ 3.000, mais o Enem, R$ 200. Vai ficar em torno de R$ 150, R$ 167 mensal. Agora, seu filho vai ter que estudar. Ele não pode ser reaprovado, não pode desistir dos estudos. Se desistir, aí perde esse benefício, tá? O Congresso tem até o mês de março, dezembro, janeiro, fevereiro e março, para aprovar isso aí, ok? Outra coisa, quem mora em Pernambuco já sabe que os R$ 300 já foi aprovado. Então, você quer mãe, mãe solo, mãe chefe, mãe solteira, tem filho menor de 6 anos, se prepare que janeiro ou fevereiro já vai começar junto com o Bolsa Família. Então, por exemplo, se você recebe R$ 600, o Bolsa vai ganhar mais R$ 300 em Pernambuco, porque as mães solo só vai para quem tem crianças de até 6 anos, hein? Na hora que o seu filho completar 7 anos, perde o direito, tá? Abono natalino não foi confirmado, se vai ser em fevereiro, tudo indica que sim, mas fevereiro, março e abril, lá em Pernambuco, a governadora Raquel Lira deve confirmar isso em breve. A Paraíba está sendo pago o valor do abono natalino, né? Porque é R$ 64,00, quase 700 mil famílias estão recebendo esses valores. Ok, pessoal? Tudo certinho? Muito bem. Agora me comenta aqui, você recebeu o Vale Gás nesse mês de dezembro? Você foi selecionado para o Vale Gás? Sim ou não? Sim ou não? Quem não recebeu o Vale Gás? Quem não foi selecionado esse mês? Estamos com a campanha hashtag Vale Gás no Bolsa Família. Hashtag Vale Gás no Bolsa Família. Gente, temos que cobrar o governo para liberar mais vagas, tá? Tem como acontecer isso, Alex? Tem como o governo aprovar? Tem. Dinheiro tem. Essa história de que o governo está no vermelho, o governo está gastando mais do que está arrecadando. arrecadando. Sabe por quê? Organização, gente. Organização, tá? Se você sabe que vai gastar um valor, você começa a segurar, economizar. O governo não. Tome abrir mais ministérios, tome viagens, né? Todo mundo vai bem. Políticos, tá? Todo mundo aí ganhando todo tipo de auxílio. Auxílio moradia, auxílio maternidade, auxílio gasolina, auxílio paletó. Tá? Todo mundo aí numa boa. Agora o povo que tá sofrendo, né? Tá sentindo a pressão. Eu queria ver o desafio, eu queria ver os parlamentares entrando com o projeto pra começar a diminuir os seus auxílios. Olha, estamos no vermelho, então vamos reduzir pela metade pra que a população não sinta-se tão assim, tão apertada. Cadê? Será que vai sair do papel? Eu desafio isso acontecer. No Brasil é quase impossível isso acontecer, né? Lamentavelmente. Alex, tem palavra pra hoje? Tem, gente. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Palavra pra hoje tá no livro de... Olha aí, ó. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, no verso 13. Diz, Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é? Jesus Cristo. Posso todas as coisas. Independente da situação que você esteja enfrentando, seja desemprego, seja perseguição, seja algum tipo de enfermidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você que sempre ora, sempre pede a Deus em nome de Jesus Cristo, fique tranquilo. No momento certo, no tempo certo, Deus vai te dar retorno. Deus vai te dar vitória. É só aguardar o momento certo, tá? Tudo, Deus tá no comando de tudo. E no momento certo, na hora certa, Ele vai atender o seu pedido. Continue orando. Persista. Nunca desista de Deus porque Deus não desiste de você. Jesus Cristo é a prova disso. Ele uma vez disse, nessa vida tereis aflições ou aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você também irá vencer. E um dia estarei voltando. Jesus subiu aos céus para preparar moradas celestiais. E um dia estará voltando. E esse dia tá muito, muito próximo. Não seja perco de surpresa. Volte-se pro caminho do Senhor. Esteja na presença do Senhor. Persista. Ore. Peça a Deus. Senhor, me dá força, Pai. Eu não quero ficar nesse mundo. Porque esse mundo, a tua palavra é clara, diz que esse mundo já é do maligno. Tem muita gente que tá sendo enganada nesse mundo. Muita gente mesmo acreditando ainda nesse mundo. Não acredite mais nesse mundo. Esse mundo já é de maligno. Comece a entrar em harmonia, em comunhão. Comece a se santificar, se separando do mal, se separando do pecado. Comece a se preparar pra ter encontro com o teu Deus. a qualquer momento as trombetas vão soar, gente. Fique atento a isso aí, tá? Essa é a certeza que a gente tem. Jesus está voltando e não queira ficar nesse mundo. Pense, eu quero ser arrebatado, eu quero estar reinando com o Senhor eternamente. Pra isso acontecer, você tem que abrir mão dos prazeres carnais, dos prazeres desse mundo pra começar a estar no caminho do Senhor, entrando na presença do Senhor. Fica com essa palavra. Deus te ama muito. e não quer perder você. Por isso que hoje as portas estão abertas pra você. Mas vai chegar uma hora que essas portas serão fechadas. E aí não adianta mais. Ah, eu conheço a palavra, sim, eu abro as portas. Não adiantará mais. A palavra de Deus é bem clara sobre isso aí, tá? Fica atento a essa situação. Esteja no caminho do Senhor. Amém, amados? Você pode pegar esse vídeo e compartilhar aí com pelo menos cinco pessoas, amigos, parentes, vizinhos, faz isso. Você pode colocar aqui, posso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você crê em Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, pode aguardar. No momento certo, você vai ter retorno, vai ter resposta de Deus, vai ter vitória. Creia em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho e nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva, lá no Instagram. Também estou na rádio, aqui embaixo está o link, radiobrasilfm.radio12345.com, programação linda 24 horas. Escuta a gente lá, tá? Dia de paz, pessoal. A gente se encontra. Deus abençoe a todos. Prepare-se para as novas folhas, as novas listas para o próximo mês, mês de janeiro. Atenção, hein? O governo está apertando o nó agora com o CPF. Já foi anunciado aí que a partir do próximo mês, muita gente que tiver com problemas no CPF poderá ficar aí com o benefício suspenso, bloqueado e até cortado. confira seu aplicativo, veja a situação do seu CPF lá no site da Receita Federal, se tem alguma pendência, algum tipo de irregularidade. Não deixe essa situação acontecer. Corrige o seu CPF, procure resolver algum problema, principalmente para quem tem as famílias maiores, que já tem filhos aí com CPF. Presta atenção, hein? O governo vai pegar no pé de muita gente com problemas no CPF. Tá bom? A gente se encontra. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.